Tem acontecido com frequência, organizadores que decidem que não vão aferir oficialmente o percurso das suas provas. Eu não consigo entender porquê, cara. Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha. Se você gosta dos nossos vídeos que a gente faz por aqui, por favor, se inscreva no canal, isso é importante pra gente. Do lado aqui tem uma sinetinha, do lado do botão de inscreva-se, tem uma sinetinha, um sino, sei lá como é que você chama isso aí. Se você der um clique nessa sineta, você vai receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo do Corrida no Ar. Faça isso, por favor. Então é o seguinte, pessoal, olha, tá muito comum nas mídias sociais, ali você vê assim uma foto de um GPS no Facebook, no Twitter, no Instagram. A pessoa termina uma prova de 10km, legal, recorde pessoal ou não, recorde pessoal. E você vê lá o relógio da pessoa, tá escrito lá 9.8 numa prova de 10km, 20.9 numa meia-manatona. Tá claro que tem alguma coisa errada aí, cara. E me parece que isso tá ficando mais comum do que deveria. Existe um procedimento padrão usado no Brasil e no exterior para medição de percursos. Que é a aferição de um percurso feita por um medidor oficial da Confederação Brasileira de Atletismo, mais conhecida como CBAT. Essa aferição é a única garantia que nós, corredores, temos de sabermos que a gente correu exatamente a distância proposta pelo organizador da prova. E também a única maneira da organização se assegurar que está entregando a distância correta. Bom, daí você fala, mas essa coisa de aferição só serve para essas provas com um monte de elite, com premiação, com essas coisas mais sérias. Nem todas precisam de aferição. Ok, mas você tem razão, mas pense comigo. Digamos que você gosta de correr provas de 10km. Daí você corre várias provas de 10km durante o ano. Todo mundo que corre, mesmo sendo mais lento, gosta de comparar resultados de provas de 10km. E daí, como é que você vai conseguir realmente comparar resultados de provas de 10km, se nenhuma dessas provas de 10km tinha a aferição exata? Uma podia ter 9.8, outra podia ter 10.5, 11, outra 9.5. É necessário ter uma padronização, é por isso que existe a aferição de percursos. Agora, voltando às distâncias doidas, que eu citei agora há pouquinho. E se você for colocar isso em tempo? Você vai ter provas que você vai ter corrido 51, 49, 47, 52. E essa variação do seu resultado vai se dar mais pela falta de aferição de percurso, por um percurso incorreto, do que propriamente a sua performance. Como é que você vai saber se você realmente bateu um recorde pessoal se você não sabe se a prova tinha exatamente 10km? A única forma de você saber se você realmente bateu o seu recorde pessoal por uma distância é se esse percurso foi aferido oficialmente ou não. Porque senão, pode ser uma distância qualquer, né? Tá bom, daí você vai falar o seguinte, né? Ah, Sérgio, mas isso só vale para os grandes centros, né? As provinhas do interior não têm muita grana. É, não dá para pagar a aferição sempre, né? É caro. Sabe quanto custa medir oficialmente um percurso? Eu vou falar para você o valor da medição de percurso feita por um medidor tipo B da CBHT. Tem o tipo A e o tipo C. O tipo A é um pouquinho mais caro e o tipo C é um pouquinho mais barato. Até 10km, a medição custa R$600. Para uma meia maratona, R$1.000. Para uma maratona, R$1.500. É também necessário colocar a diária de um árbitro da federação local, né? Para que esse árbitro, no caso de São Paulo, da Federação Pauloense de Atletismo, da Federação Paranaense de Atletismo e assim por diante. Esse árbitro precisa ser contratado para supervisionar o trabalho do medidor. Mas também não é caro não, é coisa de R$200. Você achou caro? Olha, é uma prova super simples, com camisa bem simplona, com kit bem simples, com isenção de taxas da prefeitura, por exemplo, de São Paulo. Sabe quanto custa, no mínimo, para fazer uma prova dessa? R$150.000. Agora, se você pegar provas mais estruturadas, com kit bem rechunchudo, com vários dias de entrega de kit, com uma estrutura legal de largada e chegada, essas provas passam de R$400.000 de custo. Então, basta você fazer uma conta simples. A aferição oficial de um percurso custa menos de 1% do custo total de uma prova. Então, para mim, não há desculpa para um organizador de prova não ter o seu percurso aferido e entregar o que é certo para os corredores. E veja bem, ter o percurso aferido é uma garantia para o próprio organizador. Ah, e tem mais! Uma aferição de percurso é válida por 5 anos. É um investimento irrisório que pode ser diluído em 5 anos, cara. Então, para mim, é incrível saber que provas super bem estruturadas, como o circuito Track & Field e o circuito das estações, que tem diversas etapas espalhadas por todo o país, não terem sequer uma etapa aferida. Nenhum percurso da Track & Field, que inclui até meia-maratona, nem do circuito das estações, são aferidos oficialmente, minha gente. Não dá para entender! Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link aqui para o site da CBAt para você saber se as provas que você está correndo têm aferição oficial. Você quer saber como um percurso é aferido? Eu já fiz um vídeo sobre isso também, vou deixar aqui na descrição. Então, sempre que você for correr uma prova, procure saber se o percurso foi aferido oficialmente. Se o percurso não for aferido, exige o que é certo. O direito de correr uma distância certificada e a certeza de que se você bater o seu recorde pessoal, você vai poder comemorar de verdade. Então é isso aí, o que você acha dessas provas que não aferem seus percursos? Deixe aí nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um joinha, se inscreva no canal, siga o Corrida No Ar nas mídias sociais, você também pode ajudar financeiramente o que a gente faz. Basta você ir lá em padrim.com.br barra Corrida No Ar, você vai ver lá como é que funciona, beleza? Se você assistiu o vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau!